...e José Vitor Eu queria ter você no meu caminho Acordar e sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois O nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso gentilmente me reconstruir Nesse teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que quer é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Deixe esta vontade dividida De estar na tua vida Caminhar no teu caminho Apesar da verdade Quase louca Libertar um peixe na boca Quando o sol amanhecer Eu queria ter você no meu caminho Acordar e sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois Do nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso urgentemente me reconstruir Nesse teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que quer é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Deixe esta vontade De viver De estar na tua vida Caminhar no teu caminho Caminhar na tua vida Caminhar no teu caminho Estar na tua vida, caminhar no teu caminho Traz esta verdade quase louca Libertar não deixo a volta Quando o sol amanhecer Garçom, olha o teu espelho A dama de vermelho que vai se levantar O norte é que até a orquestra Fica boa em festa, banda sai para dançar Esta dama já me pertenceu Eu vou para o meu, a aceitação Hoje, choro de ciúme, ciúme até no perfume Ela deixa no salão Quero ouvir Garçom, rapido Apague a luz da minha mesa Eu não quero pela noite Em tanta tristeza Traga mais uma garrafa E hoje vou entregar Quero dormir para não ter Outro homem te abraçar Garçom, olha o teu espelho A dama de vermelho que vai se levantar O norte é que até a orquestra Fica boa em festa Fica boa em festa Quando ela sai para dançar Essa dama de vermelho que vai se levantar Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje, choro de ciúme, ciúme até no perfume Ela deixa no salão Quero ouvir Garçom, rapido Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela volte Em tanta tristeza Traga o quê? Traga mais uma garrafa E hoje vou entregar Quero dormir para não ter Outro homem te abraçar Eu canto ai apaixonado Vamos! Meu bem, eu queria que você voltasse Ao menos pra buscar Algum ouço de checos Que na despedida você não levou Um batal sábio Querido no pão Toda pente a ceia Um vestido velho Cheio de coelha Jogada no quarto Com marca de amor Vestido de santa O seu maniquim Também te deixou Ali no cantinho Não tem mais valor Se não tem aquela Que tanto lhe usou Eu também não faço De um tempo morando Sem minha querida Usado e jogado Num campo da vida Não sei o que faço Sem meu grande amor Eu já venho acendo A mão do meu quarto Quando vou deitar Porque eu no escuro Não vejo no espelho Meus olhos chorando Não vou pra cozinha Pra não ter mais topo Prazinho na mesa Fazendo lembrar Com tanta tristeza A última noite Que nós nos amamos Vestido de santa Vestido de santa O seu maniquim Também te deixou Ali no cantinho Não tem mais valor Se não tem aquela Que tanto lhe usou Eu também não faço De um tempo morando Sem minha querida Usado e jogado Num canto da vida Não sei o que faço Sem meu grande amor Não tenho mais Amém. Quando estou viajando, cruzando cantos e serras Meu coração se alega, se passo por minhas pernas Sorrindo é mais florido, a natureza é mais bela Gosto da minha querência, por ser risonha florida Onde vivi criança, a minha infância querida Não vai ter minhas lembranças, aquela gente ali Vamos sorrir e cantar, quem está triste se alegrar A nossa vida é curta e do mundo nada se leva A nossa vida é curta e do mundo nada se leva A nossa vida é curta e do mundo nada se leva Sorrindo às vezes com água, cantando com desespero Bebendo de todas as águas, o nosso chão brasileiro Sendo que estou sendo além, eu adoro minha linda Cantando que conhecido, a minha prenda querida A minha vida é curta e do mundo nada se leva A nossa vida é curta e do mundo nada se leva Segura, 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 que eu quero ver O sol que andava meio ausente Voltou a brilhar novamente O sorriso da mulher querida As minhas lágrimas secaram para sempre Sua presença mandou a saudade embora Quanto de amor estava quase morrendo Senti seus lágrimas para a vida me trazendo Qual respiração? De boca a boca Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é perdida Por amor eu escrevi esta canção Só o amor vale tudo na vida Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é pervida Por amor escrevi esta canção Alô, lugar sem apaixonado, esse povo que é animado demais! Quebrei a traça da amargura, atirei seus pedaços ao vento Gritei bem alto, vida, vida O sol que andava bem ao sempre, voltou a brilhar novamente O sorriso da mulher querida As minhas lágrimas secaram para sempre Sua presença mandou a saudade embora Não sinto mais essa ansiedade O amor de amor estava quase morrendo Sinto seus lábios para a vida me trazendo Oh, respiração De boca a boca Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é perdida Por amor escrevi esta canção Só o amor vale tudo na vida Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é perdida Sem amor a esperança é perdida Por amor é a inspiração Por amor escrevi esta canção Muito bom! Eu presto cantando Eu presto cantando Minha homenagem Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá E é um domingo triste O mundo parou O herói tombou Para sempre Deixou a certeza De uma missão cumprida Se transferiu desta vida Nos cobriu de saudade E depois O herói tombou E depois O herói tombou Música Música Porém amanhã de um domingo triste O mundo parou, o herói tombou para sempre Deixou a certeza de uma missão cumprida Se transferiu desta vida nos cumpriu de saudade E foi morar com Deus Música Nessa longa estrada da pinta Eu falei que não posso parar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Música 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 Em menos de minuto, você se transformou num vulto e logo desapareceu. De repente, em menos de minuto, você se transformou num vulto e logo desapareceu. Vamos lá! Minhas lágrimas voaram a panha do meu traveseiro. Eu tenho como é maravilhoso sonhar com você. Amor, como é triste amor e não te ver. Amor, como é triste amor e não te ver. Filho de felicidades, em soluço você me dizia amor e saudade. De repente, em menos de minuto, você se transformou num vulto e logo desapareceu. De repente, em menos de minuto, você se transformou num vulto. De repente, em menos de minuto, você se transformou num vulto. Eu tenho como é maravilhoso sonhar com você. Amor, como é triste acordar e não te ver. Amor, como é triste amor e não te ver. Amor, como é maravilha. Amor, como é maravilha. Só tenho que agradecer primeiramente a Deus, e depois aos nossos amigos aí que estão mandando uma força pra gente. Música 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 Nos preparamos pra muito e choramos por menos Era minha clara, eu mudei, minha clara Mas por dentro eu não mudo O sentimento não para, a doença não estará Seu amor ainda é tudo, tudo, daquele maldito momento até hoje Só você, eu sei que o contato de não ter você Sou eu, e esse medo perlível de amar outra vez É meu Esse é um grande marco da música, certamente amargurada Do que é feito daqueles beijos que eu te dei Daquele amor cheio de ilusão Que foi arrasando o nosso querer Pra onde foram tantas promessas que me fizeste Não se importando que o nosso amor viesse a morrer Talvez com onde esteja vivendo em paz feliz Dizendo ainda que nunca houve amor entre nós Pois tu sonhavas com a riqueza que eu nunca tive E se ao meu lado, muitas vezes O meu desejo é que vivas melhor Vai com Deus Seja feliz com o seu amado Tens aqui um peito magado Porque muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos Mas se estiverem algum fracasso Creia-se ainda que posso ajudar Vai com Deus Vai com Deus Seja feliz com o seu amado Tens aqui um peito magado Tens aqui um peito magado Que muito sofre por te amar Eu só desejo que a boa sorte siga seus passos Mas se estiverem alguns fracassos Creias que ainda te posso ajudar Vai pensando nela, Tony Que o que está chegando Na praia de Zerza Escrevo o nariz O nome de alguém O marco partindo O marco partindo Ao longe sumindo Levando meu bem Se existe motivo Aqui eu não vivo Aqui eu não vivo Também pra te ver Minha dor é castigo Quando estava comigo Eu nunca chorei Eu nunca chorei Eu nunca chorei Como as ondas a dor Porque tememos o amor Porque tememos o amor Eu nunca chorei Aqui eu nunca Eu nunca chorei Eu nunca chorei A mágoa de vida se estraia entre o mundo em mim O meu desengano é igual ao oceano Também não tem fim Se existe motivo a que eu não vivo Também partirei Minha dor é castigo Quando estava comigo Eu nunca chorei Ouço a sereia Minha dor é castigo E nos amou Minha dor é castigo Minha dor é castigo Minha dor é castigo Mãe, eu precisaste de mim Te dêem amor e marido E entreguei-me de corpo e almas Em chorar se eu, minha querida Comamos no mesmo cigarro Bebemos no mesmo corpo Dormimos na mesma cama Difícil por você, minha querida Eu que fui seu amigo Na alegria Na alegria e nas horas de dor No amor, eu fui seu amor No amor, eu fui seu amor No amor, eu fui seu amor Dos meus olhos, eu fui seu amor Eu fui seu amor Na esperança de poder alcançar Ao menos um pouquinho do meu amor Eu que fui seu amor Eu que fui seu amigo Na alegria e nas horas de dor No amor, eu fui seu amor Na doença, eu fui seu amor No amor, eu fui seu amor No amor, eu fui seu amor No amor, eu fui seu amor Nos teus lábios, eu fui seu sorriso Nos teus olhos, eu fui a lágrima Na esperança de poder alcançar Ao menos um pouquinho do teu amor Estou escrevendo esta carta meio aos prantos Anumeio pelos cantos Pois não encontrei coragem de encarar o teu olhar Estou fazendo algum tempo que uma coisa aqui por dentro Desperdou e é tão forte que não pude te contar Quando você ver eu vou estar bem longe Não me jogue tão covarde Só não quis te ver chorar Perdão, amiga, são coisas que acontecem Dê um beijo nos meninos Pois eu não vou mais voltar Quem sabe? Como eu poderia dar a ela esta carta? Como eu vou deixar pra ser aquela casa? Se eu já sou feliz, se eu já tenho amor Se eu já vivo a entrar Por isso decidi que vou ficar com ela A minha passagem, por favor, cancela Fá sozinha, não vou mais Quando cheguei no portão da minha casa Como se eu tivesse asas Me senti igual criança Deu vontade de voar Quase entrei pela janela Minha esposa ali tão bela Dei um forte e longo abraço E comecei a chorar Com as lágrimas Com as lágrimas as palavras vinham Me rolavam como pedras E ela só me escuta Ao enxugar minhas lágrimas Com beijos Revelou que já sabia Mas iria, mas iria me voar Como eu poderia dar a ela esta carta? Como eu vou deixar pra ser aquela casa? Se eu já sou feliz, se eu já tenho amor Se eu já vivo em paz Por isso decidi que vou ficar com ela A minha passagem, por favor, cancela Fá sozinha, não vou mais Como eu poderia dar a ela esta carta? Como eu vou deixar pra ser aquela casa? Se eu já sou feliz, se eu já tenho amor Eu já vivo em paz Por isso decidi que vou ficar com ela A minha passagem, por favor, cancela Fá sozinha, não vou mais Fá sozinha, não vou mais Fá sozinha, não vou mais Como pode um homem viver assim? Como pode um homem viver assim? Sempre escravo do amor e da paixão Eu preciso apagar da minha mente Necessito esquecer urgentemente Pessoas que só feriram teu coração Eu pretendo construir um novo mar Ter mais filhos com a esposa de verdade Pois o mundo é uma bola e está girando Em suas voltas Os mais fracos vão ficando Feliz aquele que tem história pra contar Vou levando a vida E assim tá me levando 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 Preciso apagar da minha mente, necessito esquecer urgentemente Pessoas que só feriram meu coração Eu pretendo construir um novo mar, ter mais filhos como a esposa de verdade Pois o mundo é uma bola e está girando, em suas voltas os mais fracos vão gritando Feliz aquele que tem a história da volta Vou levando a vida, minha vida me levando Nunca tive preconceito, parceiro bem sei que é direito E assim vou levando a vida, vou levando a vida E a vida me levando Nunca tive preconceito, parceiro bem sei que é direito E assim vou levando a vida Demência, assim você me mata Ai, 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 fala Um abraço também, você me falando aqui o Adão Um abraço a dona Sandra Proprietária Sandra Um abraço nesse cabimundo Quem é que vai agora, meu amigo? Vai chegar Viajando pra Mato Grosso, apareci pra outra voar Conheci uma morrendo, quem me deixou amarrar Deixei a pinta pequena por Deus, confesso desconsolar Botei o jeito de ser, bebendo pra esquecer 60 dias apaixonado Dois meses juntinho dela, eternamente serão lembrado Um abraço da minha vida, lembrança do meu passado Jamais eu esquecerei a imagem dela, de um anjo amado Dois meses passaram logo, perto do corpo que eu afaro 60 dias apaixonado Se alguém fala em Mato Grosso, eu sinto o peito despedaçado Ou canto rola depressa, no meu rosto já cansado Jamais eu esquecerei a parecida do campo ar Deixei a minha querida, deixei minha própria vida 60 dias apaixonado Deixei a minha querida, deixei minha própria vida 60 dias apaixonado Dois meses passaram logo, perto do corpo que eu afaro Dois meses juntinho Passaram logo, perto do corpo que eu afaro 60 dias apaixonado Oh, que copinho maravilhoso, hein? Ai, 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 ai Quero que você não me ajude nessa música, hein? Vamos lá Você mentiu Você mentiu Quando jurava para mim fidelidade Foi apenas o escravo da maldade Você mentiu Você mentiu Você mentiu Você mentiu Você mentiu Os sentimentos que a ti eu dediquei Quantas vezes Quantas vezes o seu pranto enxuguei Por pensar que era por mim que chorava Você fingiu Você brincou com minha sensibilidade É o fim É o fim do nosso caso, na verdade Só nos restam recordações Não, não toque em mim Hoje descobri que você não é nada Não podemos seguir juntos essa estrada É o fim do amor sincero que senti Mas aprendi Fazer amor Pra te ferir Sem sentir nada Enquanto eu amava Você me enganava De igual pra igual Quem sabe a gente pode ser feliz Você fingiu Você brincou com minha sensibilidade É o fim do nosso caso, na verdade Só nos restam recordações Não toque em mim Hoje descobri que você não é nada Não podemos seguir juntos essa estrada É o fim do amor sincero que senti Mas aprendi Fazer amor Pra te ferir Sem sentir nada Enquanto eu amava Você me enganava De igual pra igual Quem sabe a gente pode ser feliz Ser feliz Amigos, estamos chegando ao fim de mais um trabalho A sociedade que curtia Nem ou não Nem ia gostar, cara Achei de gorrinho Mas é bom Ainda bem que a bicicleta tem freio, né, cara Se não estávamos lascados Mas, amigo, eu quero dizer uma coisa Pode crer que vocês vão morar no coração Desse lombriguente Desse cabelo do frente, tá? Com certeza, gente Quero deixar um abraço especial Sincero A cada um de vocês Fala, moça Diz-se o castorinho também Quero deixar com vocês um abraço muito forte E se Deus quiser até meio de março Nós estamos aí juntos novamente E, Adão, lá na queima do ar Que eu tiro, né? Beleza? Então está ótimo Se der tudo certo Na queima do ar Nós estamos aqui Não vou dizer que não estamos Mas queima do ar Com certeza, né? Ei, ei Ó, esse aqui Todo mundo sabe Nesta longa estrada da vida Eu correi que não posso Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar Na esperança de ser campeão Alcançando o primeiro lugar O quê? Mas o tempo cercou minha estrada Eu dançando Minhas vistas se escureceram E o final da corrida chegou Este é um exemplo da vida Para quem não quer compreender Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que bem merecer Nós devemos ser o que somos Ter aquilo que bem merecer Mas o tempo cercou minha estrada Eu dançando, me tornou Minhas vistas se escureceram Minhas vistas se escureceram E o final dessa vida chegou Música 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 Mas o tempo cercou minha estrada Eu cançai Minhas vistas se escureceram E o final desta vida chegou É isso aí, gente, que o público sobe mais do que nós, sobeu, hein? Um pouquinho mais do que a hora. Gente, gente, fica aqui um abraço. Até a volta, se Deus quiser, para todos vocês. Valeu, gente, um abraço e até mais. Valeu! E José Vitor. E José Vitor.